Opa, 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 tô aqui jogando Pokémon nas Lock Infinite Fusion, é muito nome pra um só vídeo, mas em resumo algumas regras básicas. Primeira, se meu Pokémon morrer, ele só vai pro cemitério, eu nunca mais posso usar ele. Segunda, se todos meus Pokémons morrerem, eu basicamente perdi, e ou eu começo ou acabo a série. Nesse episódio vocês vão entender o que isso significa. E terceira, eu não posso de maneira nenhuma utilizar itens em batalha, ou seja, nada de Revive, nada de Potion, nada de, sei lá, Full Restore. É puramente na raça. E, bom, essas são as três regras do meu nas Lock, não são as regras mais comuns, porque tem outras regras, mas eu escolhi não usá-las pra minha diversão. Eu espero que goste do vídeo. E deixa o like na moral, deu mal trabalho fazer o vídeo. Nas Lock é, e copyright não vai ter, porque só eu que tô cantando. Ok, ok, esse vídeo a gente vai começar com muita tristeza, pessoal, muita coisa aconteceu. Primeiro, já vou mostrar no início do vídeo uma coisa pra vocês, que me deixou bastante triste, que foi o quê? Tá vendo isso aqui? Então, olha o cemitério como é que tá. Tá, eu fui dar uma treinada e tá, no último vídeo vocês viram que a fusão morreu no caso, pá, tudo bem. Só que não foi só a fusão, teve outras três fusões que morreram. E daí, como uma vez por vídeo, eu posso ressustar um pedaço de uma fusão, eu não sei nem um dos dois, pra ressustar um pedaço da fusão desse bichinho aqui, que era o Halter. E, nossa, velho, esse cara aqui, esse cara aqui foi meio que levado junto, capturei e também foi morto. Tudo isso por quê? Porque eu tava tentando ganhar level. Então, essa daqui, lembra dela? Provavelmente não, porque é a senhorita café que apareceu no vídeo que eu não consegui gravar, justamente porque aconteceu muito problema na hora que eu tava treinando pra tentar o pai de level pra enfrentar o Brock. Inclusive, eu capturei um... Um Squirrel fundido com um Blastoise, cara. Eu fiz meia hora de vídeo pra absolutamente nada, entre aspas, né, porque vocês não puderam ver. Então, basicamente, eu fiquei falando sozinho por 30 minutos, me deixou bem chateado. Sem contar que, tipo assim, ó. Peraí, vou mostrar pra vocês. Estourou do ovo e eu não tava gravando porque eu tava treinando. Então, eu tô gravando esse vídeo pro WhatsApp e também pro YouTube. Basicamente, estourou do ovo. Como vocês puderam ver, o ovo chocou e nasceu no Low Profile. E, além do Low Profile, temos o Halter, que era um dos materiais da fusão. E, nesse vídeo, eu não vou poder reviver nenhum Pokémon, porque eu usei a regra no vídeo que era beta desse, basicamente. Inclusive, dá pra gente acessar aqui em cima, só pra vocês saberem, depois de um tempo. Boa, até perdi. Nossa, eu tô muito triste, pessoal. Mas, enfim. O vídeo que era beta desse, eu usei a regra do restar um pedaço da fusão. Eu restei o Halter e a Senhorita Café. Inclusive, que eu não sei por que tô no PC. Eu vou pegar os dois e upar eles. Eu não vou juntar os dois. Inclusive, o Halter e a Senhorita Café ainda não tô com o nome. Porque eu só tô dando o nome pra eles depois de fundir. Então, primeiro, eu vou upar eles. E aonde que eu vou upar eles, se você me pergunta? Eu vou upar nesses matinhos aqui. Tô sem dinheiro. Esse foi o Pokémon que eu capturei, que... Que me deu a Senhorita Café. Eu vou upar o Low Profile. O Halter e a Senhorita Café. Todo mundo pro level 12. A partir do level 12, a gente já vai poder fazer uma estrada. Espera, acabei de me tocar uma coisa. É muito mais inteligente. A gente só enfrentar de novo aqueles treinadores dessa rota aqui, ó. Porque eles podem batalhar contigo de novo, eles não vão te dar o dinheirinho. Mas, batalha sem XP, eles dão de novo. E os Pokémon, eles estão nos níveis legais assim pra dar XP. Bom, melhor que não mata. Então, é o jeito. E é mais chance da gente ganhar sem perder ninguém. É isso aí, o Low Profile foi pro 10. Sim, desafiar de novo. Cometi um erro, Low Profile tem um 9. Vamos a Byte. Tudo tranquilo. O único, inclusive, eu quase perdi o save. Nossa, deu tudo errado nessa gravação, pessoal. Mas, o que não me desmotiva é ver que o vídeo deu muito certo. Tipo, o vídeo deu certo pra caramba. O pessoal tá comentando. Tá bom. Como vocês puderam ver, a gente acabou de perder o Low Profile. Mas, pelo menos, a gravação parece que tá funcionando normal. Então, é isso. Nossa, eu tô real triste, cara. Pelo menos o router vai ficar bem. Pronto. Eu tô com uma vontade absurda de descontar minha raiva nesse ser humano. Mas, não é culpa dela, cara. Só dar um Ember aqui. Scratch Rock. E pronto. Vamos aqui em Pokémon. Nosso Low Profile durou, literalmente, 4 minutos no time. É, o episódio 2 é amaldiçoado, pessoal. Eu não queria falar isso, mas... Episódio 2 de Pokémon... Infantifusion Nuzlocke não está sendo feliz para nós. Mas, tudo bem. Vamos lá, de novo. A gente vai aqui com o Gengar. Dá uma lambida. Ficou paralisado. Shadow Punch. Mais um Shadow Punch a gente lá. Perfeito. Gengar tá level 11. E agora a gente vai bater de novo. Porém, a gente não vai arriscar o Gengar, gostado. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai colocar o Gengar... Ué? Trocou de Pokémon. Enfim, o desempregado ganha. Jogar o desempregado. E o desempregado com o Ember acaba com ele. Dando, assim, o XP pro pessoal. Mais uma batalha, por favor. Oh, o Pokémon deu a impressão minha, agora ele tá... Ah! É, o level do Pokémon que eu tô enfrentando vai aumentando, pelo jeito. Mas, enfim, até melhor pra mim, né? Opa! Curse? Ah, vamos tirar a cara. Spine. Pronto. Batalha de novo. O Gengar tá no 12 já. Tá no 12. Pô, isso é legal. Mas, mesmo assim, o desempregado vai continuar barrando o chão que trocar o pau. O desempregado também pro 14. Antes do próximo ginásio. Próximo ginásio de pedra, inclusive. Seria bom se... Mais uma batalha, por favor, moça. Não, 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 não. Vamos usar o desempregado. Ah, inclusive, eu não lembro se eu falei no último vídeo. Não, 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 não falei. Você que tá iniciando o jogo agora, você precisa estar na sua cidade inicial. Vai pra aquela casa, atrás do local onde o professor te dá os pokémons. Pegar o tal map. É o mapinha que mostra todos os lugares do jogo. Inclusive, eu fui olhar o mapa, depois eu vou lá pra vocês. Esse mapa é gigantesco, pessoal. E o desempregado tá no nível 14. Tá, agora a gente vai voltar. Vamos curar o router. E eu tenho que abrir o meu PC pra ver se tem alguém que eu possa usar, né? Pra fundir com a senhorita café, que vai ficar maneiro. Sim, as minhas fusões funcionam conforme vai me dando hype. Não tem nada a ver com estatísticas. Ah, inclusive, eu já passei por aqui, pessoal. Fiz uma limpa. Eu batei ali com todo mundo porque eu tava de luto. Porque eu perdi os meus pokémons bons. E eu venho até aqui justamente só pra curar e pra mostrar pra vocês que eu fiz isso. Não. Fiz isso também pra ver quanto dinheiro eu tenho aqui. Tá. Eu fiz isso e vim até aqui porque... Eu tô com esperança que o cara que vende a Marscarp... Ele cobra 500 conto e ele me deu uma fusão. Uma fusão de um Farfetch com um Veracross. Essa fusão não vou dar nome porque eu vou desfundi-la. Muito obrigado, meu querido amigo. Tive uma ideia. Antes de enfrentar... Ah, eu não posso fazer isso antes de enfrentar o Brock. Eu ia falar que eu ia batalhar com o pessoal da caverna pra enfrentar o Brock mais zupado. Mas infelizmente não dá pra fazer isso. E o meu mouse tava até agora na tela. Deve ter sido incômodo, hein? Ah, é. Coisa importante. Ó, pra vocês verem o tamanho do Talmap. Aqui, Talmap. Eu clico em Use. Olha o tamanho disso, galera. Eu acho que é o maior mapa de Pokémon assim que eu vi. Em um jogo... Hakiron. É muito bom. Bem feito, cara. E os caras tão sempre atualizando isso aqui. Eu tô louco pra que lance a... 6.1.5 Que daí vai lançar mais Sprite. Vai ficar muito mais maneiro o jogo. Ah, eu acho que eu fiz a Quest do Hotel também. Na gravação passada. Isso me deixa mais triste ainda. Enfim. Vamos ver se eu tenho o Denial Spicers. Se eu tiver o... Já desfundo os dois. Tenho uma Pokébola. Nossa, que frustrante. E eu acho que eu... Tenho dois Denial Spicers. Então é isso. Eu vou fazer o quê? Eu posso... Ah. Pera. Coisa importante. É com grande desgosto e tristeza que eu mando o nosso queridíssimo Low Profile, que também era meu filho, considerava um filho esse Pokémon, para o cemitério, pessoal. E agora, como vocês podem ver, ó. Quem tá vivo... Casa... Todo mundo aqui tá na casa dos cria. O único que tem nome é o Paulinho. O resto tá... Tá todo mundo sem nome. Porque ele vem pro time antes de eu colocar a regra de colocar na opção em fusão. Inclusive, tô pensando seriamente em colocar o Paulinho no time só pra eu usar o tipo lutador dele nas próximas jornadas. Hum... Paulinho com um Snorlax. Interessante. Tem um Aten no time e já tô feliz. Que daí não toma tanta efetividade pro Brock. Meu Deus, isso tá... Isso tá bizarro. Mas é o que tem. Hum... Do Blastoise, cara. Cara, peraí. Hum... Vamos mudar o nome primeiro desse... Ah, não. Tá com o nome do Paulinho, já. Ainda tá com o nome do Paulinho. Meu Paulinho virou uma aberração, cara. O que aconteceu com o meu guri? Tá. Vamos retirar agora. Colocamos no time e agora vamos par ele. Nossa, velho. Que tristeza grande que eu tô sentindo. Opa, opa. Voltamos aqui. Vou mostrar pra vocês o avanço. Olha esse time. Vê se não é o Dream. Tamo aqui, ó. Com a Senhorita Café, que ainda não tá com seu nome porque não foi fundida. O Desempregado, o Paulinho, o Blade e o Halter, que também não doeu seu nome porque não foi fundido com ninguém ainda. Por enquanto. Vamos lá resolver isso agora com o Stáudio Brock. Temos o nosso tipo água muito forte. Oh, eu acho que o Paulinho sozinho vai soar o ginásio inteiro, hein. Escreve o que eu tô dizendo, pessoal. Ó, vamos colocar ele na frente. Ele vai ser o membro mais importante. E a Senhorita Café tá aqui nada mais pra dar apoio e também pra caso o Paulinho fale, ela vai ter que resolver o B.O. Mas já de primeiro eu tô sentindo que não vai ter problema. Paulinho com sua hit. Derrotou o inimigo. Cara, pera, eu tive uma ideia. Eu vou usar o ginásio do Brock pra farmar, cara. Farmar aqui, ó. A Senhorita Café tá nível 7. O pessoal do ginásio do Brock tá 9. Vamos tentar fazer ela chegar no 10, pelo menos. Vamos derrotar esses minions aqui do Brock. Eu acho que ela começa com um ataque de água. Se não, eu boto o... Tá, o Water Gun. No geodude esquisito. E vamos dar um Grow. Pronto. A Senhorita Café vai... Tá, não foi envenenado. Do que eu precisava. Derrubamos. Tá, não foi envenenado. Não foi envenenado, tamo de boa. Esses ca... Oh, eles tão muito tentando envenenar a Senhorita Café, pessoal. Oh, que loucurado aí, Brock. Que like a boa, cara. Tentando envenenar aqui a Senhorita Café, mano. Bom, nesse caso, o que a gente vai fazer? Ela não foi envenenada, mas mesmo assim, ela perdeu um pouco de life. E como ela é um dos principais pokémons que a gente vai usar, eu tô sinceramente não querendo deixar o vídeo muito longo, porque eu percebi que meu último vídeo ficou quase meia hora. Vou acabar com o Brock quanto antes. É uma batalha de... Tá, pera aí. Vamos colocar como o Paulinho e a Senhorita Café. Confirmar. É dois contra um, é isso? É, vai ser um dois contra um direto. Cara, tá. O Atergan no Dignix e o Atergan no Jovem. Vamos lá. A Senhorita Café resistiu, saiu viva, upou. E o Brock foi derrotado, cara. O Paulinho e a Senhorita Café carregaram o time assim, nas costas. Não seria tão fácil se a gente não tivesse eles. E, inclusive, a gente já tem que começar a se preparar para... Ué. Amazing, obrigado. A gente tem que começar a se preparar para uma coisa... Cara, esse cara... Não, não. Tô me distraindo. A gente tem que começar a se preparar para o Giovanni. Detalhe, ele é o último líder, mas eu sei que ele é um dos mais difíceis. Vamos pegar aqui a flauta para o item. Pocket Pokémon, alguma coisa assim que eu não lembro agora. Vamos curar o pessoal e finalmente a gente vai poder entrar na caverna. Eu acho que a gente pegou uma graninha boa. Eu vou aproveitar para pegar a Pokébola. Eu quero até o final... Antes do final desse vídeo, chegar na caverna. E... Fundir a Senhorita Café e o Halter. Tá, isso aqui é uma grana, mas não é o suficiente. Eu acho que eu vou ganhar de uns caras no ginásio. Opa! Aham, aham. Beleza. Tá. Beleza. Tô indo para a caverna agora, que não vai estar mais bloqueada. Vai estar o Brock lá. E mais um NPCzinho. E um Joadute. Ah, não sei o que. Joadute. Devo falar que com essa guria vai aparecer o Brock, magicamente. Aham, vamos lá. Tudo que eu queria era batalhar com a cara. Pesquipe, pesquipe. Ah, tem um... A Senhorita Café vai varrer o chão com esses malucos aqui. Pegar itemzinho. Aqui vai ter a caixinha da Keep Rocket. Aham. Eu não tenho Stame aqui na bag. Rock Tomb... Não, não, não. É o Rock Smash que eu tenho que ter. Pera. Não custa nada tentar ensinar aqui rapidão para alguém. O Paulinho aprende. Paulinho, eu só uso os golpes de água dele. Nem é tão necessário os golpes de fogo dele. Então é isso. Não, não é Rock Smash mesmo, eu... Mas, né, não custava tentar. Meu Deus, aquilo ali tá pedindo socorro pra mim. Tá, vamos voltar porque eu preciso do Rock Smash. Eu acho que se eu falar com o Brock aqui na frente, ele já me dá o Rock Smash. Eu converso com ele, daí eu falo, pá pá pá. Agora eu vou aqui e ensino pro Paulinho. Grande Paulinho tá carregando o time hoje. Nesse episódio que... Pra mim, sinceramente, episódio mais triste. Episódio mais triste, porém, temos uma coisa boa. Paulinho entrou pro time oficialmente e está carregando. Tá, vamos lá de novo. E eu não comprei o Repel. Se preparem... Pra ficar tristes do meu lado, vendo tanto Pokémon maneiro que eu poderia estar capturando. Não tô capturando porque eu não comprei o Repel. Deixa eu só ver como é que tá o time. Ó, ganhamos do Brock e a equipe aumentou. Antes era só o desempregado e o Blade agora... Hum... Pera um minuto. Eu tenho um TNS Plycer ainda? Eu acho que antes do vídeo acabar eu vou fazer uma loucurada, pessoal. Tenho um DNA Splycer. E eu acho que vocês sabem o que eu tô pensando. Se der certo... Assim, ó, vai dar certo. Ou é o Waterp... Hum... Por que não, né? Vamos lá. A Senhorita Café vai virar das trevas agora. E no pior dos casos, no futuro eu só desfundo eles. Mas eu queria acabar o vídeo com alguém oficial no time. Não, pera. Esse Sprite é muito. Oi, meu chapa. Uuuu... A Senhorita Café agora ficou maneira. Água venenosa? Pulso de água? Eu não vou tirar os golpes tipo fantasma. Pelo contrário. Eu vou só adicionar... Pera, deixa eu ver se tem outro Sprite. Mas nessa Sprite já tá muito legal. Vamos ver aqui na Pokédex. Tem essa Sprite muito foda e outra Sprite que a gente não vai usar, né? Entre essa daqui e essa daqui, essa aqui tá muito maneira. É isso, né? Agora sim, a Senhorita Café entrou oficialmente pro time. Vamos aqui renomear. Esse Pokémon aqui é muito hype. Pera, não. Ah, não. É esse daqui mesmo. E antes do vídeo acabar, tem que renomear mais um Pokémon também. Não, não é Van. É Café. Apertei o V sem querer. Pronto. Perfeitamente. E eu consegui mais um DNA Splicer. E... Mais Pokébolas. Então você sabe o que significa, né? O vídeo vai durar mais um pouco porque eu vou colocar mais um membro no time. Mas eu não vou ser muito criterioso, não. Hum... Eu não quero arriscar perder a senhora do time. Ah... Café não. Vamos colocar o Paulinho na frente desse bicho aqui, que um Water Gun dele já... Já deixa esse bicho em choque. Se eu conseguir pegar ele... Não. Rock Smash. Pronto. Deixando vermelho. Cara, eu sei que é difícil capturar Pokémon já na forma fusão, mas eu não quero ficar perdendo meu tempo. Capturei. Ai... Isso. Mais um Pokémon nosso com o nome de um fã do canal que pediu para a gente colocar. Arames. Grandissíssimo Arames. Tá aqui seu Pokémon. O brabo Mucky de fogo. E... Bom, galera. Agora sim o vídeo acaba por aqui. Quase meia hora de vídeo. Desculpa a duração. Ainda derrotou o Brock. Aumentamos o time. Perdemos muita gente do time. Mas... Nem tudo são coisas tristes. Olha aqui como é que está o nosso time atual. E até o próximo vídeo eu vou upar o Arames para ficar igual o pessoal aqui. E eu prometo que eu não vou deixar ele morrer, pessoal. E... É isso, né? Senhorita Café. Desempregado. Paulinho. Blade. Então... Um beijo e abraço para todos vocês. E até o próximo vídeo de Pokémon Nuzlocke.